Fica de pé, quem tem? Vamos lá, irmão. Fica de pé, quem tem? Fica de pé, quem tem? Você pode começar a fazer em casa. Deixa eu ajeitar aqui o seu, eu faço aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Exercício. Vamos trecer pra cá, professor. Tá bom. A procrastinação. O que fazia? Eu tenho que ir, eu sigo aqui. Deixa eu ajeitar aqui, eu tenho que ir pra mim andar, eu deixo aqui. Pergunta o que me escolhe. Pode perguntar, é? Cabo tudo aqui, eu tô na casa. Aí tem uma barra que eu vou... Já tava fazendo isso, tô fazendo nove agora. Tô fazendo nove. A subir, e isso? A subir, e isso? A subir, e isso? Mas como é que eu sou o dinheiro fazendo todo dia? Vou fazer, eu já vou fazer 20, não. Começa com 5. Amanhã bota mais um. Vai crescendo em mim, vamos. E o corpo vai... Não é uma hora pra outra. Vou fazer uma caminhada, 15 minutos. Aí 15 minutos voltando, 30 minutos. Da caminhada. Bota um, bota um somzinho ao vivo. E vai lá ouvindo o outro. E vai fazendo. Então hoje, você vai fazer o que você nunca fez. Passar essa barra de cozinhar, não é? Você vai cozinhar hoje. A manhã já tá pronta. Você vai cozinhar hoje. Não é uma hora de hoje. Pra ficar em cima da área. Cozinhar hoje. Deixa o feijão pronto pra não. A manhã só joga o tempero verde com esse rio. Você vai cozinhar hoje. Não é espaço. Esse mesmo. Fica deixando pra mim, vamos cozinhar hoje. Cozinha só. Procrastar assim. Isso é pra hora não. E vamos, porque eu tô falando aqui. Aparenta a sã de casa. Não, não tô brincando. Isso é pra falar muito sério. Você vai se declarar aqui de feijão. Ou vai liberar de feijão. Vai começar a fazer exercício hoje. Você quer ir pra frente com quem? Hoje à noite você vai orar. Você não tem costume de orar à noite. Você vai orar à noite. Vai falar com Deus sério. Deus me ajuda a ser uma pessoa. Você vai na frente. Meu Deus me ajuda a dançar o nível super. Eu não quero ser esse homem pra trás. Essa mulher pra trás. Deus, eu tô aqui com quarenta anos. Não conquistei nada na vida. Não se acha bonito. Você tem quarenta anos. Não conquistei nada nessa vida. Você acha bonito isso, pessoal? Seu quarenta anos, cinquenta anos, sessenta anos. Não conquistou nada nessa vida. Você acha bonito isso? Nunca derrubou a barriga. Nunca alcançou nada na vida. Você com sessenta anos, cidadãs, 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 cidadãs. Eu conheço a senhora na minha igreja. Vai ficar essas horas. Vai estar passando lá. Sessenta anos fez faculdade e terminou. Mas Deus, né? Eu quero ter que mudar. É só deixar o quê? Passou. Aferrar? Aprocinação. Deixar o quê? A procinação. A procinação, pessoal. Para com isso. Você vai ter que sair daqui. Como é prático. Olha, olha pra quem é pra mim Você a partir de hoje vai andar Mar bonito Chega e fica a dor A mulher não é feira Ela é mal arrumada A mulher se arruma Todo mundo vai ver Aí parece um pincanço Naquela época Se arruma Se ajeite A roupa, cabelo Eu vou ver se essas pessoas Estão rindo bastante agora Vou fazer o teste com você Posso fazer, bebê? Pode, porque as irmãs do caralho Vou fazer o teste O homem que é homem Mas ele é de forma diferente Moleque ou mulher do horário Olha pra seus meninos Olha pra seus meninos Tem homem fazendo assim, assim? Não, não, não O homem é assim O homem Deus Por favor O pessoal O homem é O homem é o homem O homem é o homem Isso A mulher é o homem Olha aí, ó Passou como é que tá minha unha aqui Tá com vontade de não tá com os amigos? A com vontade de não Aí tem gente que as unhas bem Tá passando da sandália, tá? Tá sendo aquele Aqueles é de caixão Aquela confusão A unha sair O homem que usa a barba A gente dá a barba aqui, ó A gente dá a barba A gente dá pra frente A gente se arruma A gente faz um As cor do brinde Aí quer dar um beijo na mulher Come custos pouca Fé com leite Já vai no beijo É uma mulher Nos feijão pra hoje Todo dia Tem que se arrumar Traz a mente É uma mulher Que estuda Esse arrume O homem se arrume Aí o que eu souber A Zé aqui da minha igreja Tá bonita A minha Zé aqui Tá bonita Porque a corrente aqui É pra frente Minha Zé aqui É bonita Se arruma Se ajeita Tem que se arrumar Pessoal Como é que você quer Você vai fazer O cabelo Tá desampalhado Isso é arrume Cabelo Mas toma um chão Mete uma chacinha Nesse cabelo Um dia o cabelo É só o cabelo De banda Joga de banda Pintia de banda Outro dia Você pintia pra outra banda Outro dia Você tá Pintia no meio Renovando Renovando Não é comendo Pra frente Não tem o que Renovando Mudança Outro dia Você pega Joga aqui É porque assim Eu gosto De cabelo branco O meu cabelo Já tá Começando Ficar bem Mas só tem falhado Não gosta De cabelo branco Falhado Então Eu não vou cortar Nem baixinho Porque eu quero Que meu cabelo Fique em voz De cabelo Todo branco É um negócio Falhado Não Eu quero Todo branco Aquele ali Já voltou Já Todo branco Aquele é Não confere Com a idade Deve Não É O meu cabelo Não confere Com a idade Deve A maior quantidade Deve Deve Eu vou Com o branco Antes da roca Eu pensei Que ela Como vovô Não Mas o que que acontece Arruma o cabelo Mundo Pinto Por exemplo O irmão O irmão Tem Da Ele Vinha Para a igreja E o cabelo Espão A gente Chama Ó Que Era Uma coisa De Poder Ele Mudou Ele Voltou Sem Nada Do Futuro Olha lá Olha Mas voltou Isso Não Subiu 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 É O nível Subiu Gente Vocês Pensam Que a brincadeira Essa é Isso Mudo Que a Tua esposa Vai Só Ficar Mais Muda Mulher Que Tua esposa Vai Nossa Como é Você E aí De Mel Nas Sétima Volta Ele Novo Mas Tem Se Arrumar Tem Se Ajeitar Passar Resodorante Amigo Só Ajeitar Não Deixa Você Ajeitar Diga Graças Amanhã Vai Botar A Sua Carna Amanhã Conceitar Amanhã Vai Conceitar A Se Não Problema Amanhã Arruma 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 Projeto Como é Que se Comece a estudar Vem Noite Estudando Lá Com o curso Você Vai Vilar O Noite A Vá Estudando Mas Depois Você Vai Gozar Do Bom Melhor Vai Chegar Na Igreja Com o Rã De Louvo Vai Paral Com o Rã De Louvo Vai Comer Peixe Na Dada Ainda Vai Fazer Peixe Do Pastor Também É Pastor Abel Somente Comece Estudar Daqui Um dia Você Se Torna Bé Ali Uma Já Se Tornou Advogada Um Aplauso De A O Pernão O Só Que A Pernão E Receber Benefício Do dono Para Faz Isso Não Procura Melhor Para Que Ficar Recebendo Amixaria Se Você Tem Costunto Melhor Amém, pessoal? Se tem que conseguir receber o melhor Você tem que ficar com nível surto Ficar recebendo Auxílio de governo é nível surto Você tem que ficar com nível surto Não depender disso Mas hoje eu estou dependendo, beleza Hoje você está dependendo, beleza, não tem problema Mas não se acolhe a viver a vida ainda dependendo do medo Amém, pessoal? Eu não sou contra você, passou de uma fase difícil Estou precisando agora, beleza Mas procura em crescer Procura em crescer e estudar Pessoal, eu estou tendo um papo com vocês Como se eu tivesse tempo com meus filhos O sucesso que eu quero com meus filhos Eu quero para vocês O Ivan ontem comemorou Com a gente contando que conseguiu Vender a moto com o cão Eu comemorei a vitória dele, a minha vitória A sua vitória é a minha vitória Se você chegar aqui e passar A sua mestre Eu vou glorificar Deus Pastor, a sua empresária hoje Irmão, eu vou dobrar meus filhos Eu vou agradecer Que você se tornou empresário E vou agradecer a Deus Por ter me usado para ter sua mente Já nessa cadeira Volte a estudar Comece a estudar de novo Bota a professora da faculdade Você é capaz Você pode Você viu o pessoal Que vem o mesmo coral Que vem cantando inglês? Quem viu o coral Que cantando rap de inglês? Eu falei isso Quando eu falei Vocês vão cantar o rap de inglês? Hoje Estou muito fácil Para ir Calma a nossa Vamos treinar lá No escritório E treinando E fez um negócio bonito Quem falou disso hoje Antes da live Quem falou de inglês? Quem falou do coral? Quer dizer Ele levaram o nível Foi para o nível Super Super Em nome de Jesus Irmãos Tem coisas que eu não falei Que você sabe O que tem que fazer Faça hoje Começa a fazer Sai daqui Eu vou fazer isso hoje A sua minha casa Está suja Como é que você quer A sua casa está imunda? Já chega em casa Não manda Amém pessoal? Já pega a laçada E deixa Pega 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 Aí olha tudo isso Já chega no meio do sul Aí você que vai fazer Tem que dar o sol amanhã Aí tá fazendo o que? E vem de sangue O meio do sul O que vai fazer lá? Voltando pra quebrar Quem tá entendendo diga graças Amanhã vai ter um monte de gente aqui Contando testemunho Vai Sabe quem vai dar testemunho com você? Sua família Finalmente que tu viu Tu viu o passado Eu vi a palavra de Deus Que me botou pra frente Que me fez correr pra frente Vem deixar pra amanhã Eu vou fazer hoje Mas tu vai dormir Não interessa Eu vou terminar isso hoje Não interessa Eu vou dormir Meia noite Uma hora da manhã Eu vou terminar isso hoje Você vai deixar tudo pronto pra amanhã Vai deixar de ouvir Com a esposa Com a minha no teu ouvido Vai deixar de ouvir A esposa ou a minha A esposa Quando você vai falar É Porque tem esposa Mas você tem que fazer isso Mas você tem que fazer isso Mas você tem que fazer isso Você já trabalha com você Deu a ouvida a pessoa Não Agora você pulou Vai deixar de ouvir Onde é É o homem, porque tem um que gosta Que o seu povo não ia estar falando Essa mulher não está rara Essa mulher não tem história Ô, mano, faz o café Menino, já quer ver O quê? Já está cedo Que cara, ele mesmo está cedo De uma cara Está logo o cabelo Quem está entendido a graça Mulher, está dentro da maldita Eu estou indo para o trabalho Está pronta Como você está pronta? Para preparar duas tamanhas O quê? Estava procurando a maldita dele Para o trabalho dele a luz Agora, com licença, deixa dormir Pronto Aí vai para o trabalho Pensa Olha, está maldita Será que menina essa mal? Mas ele vai ver a mudança Ó, não queira falar garoto Só age Pare de falar e age Cachorro que bate Então não é nada mais Só age Mensagem Chega a mão Chega a fazer exercício Ele vai ver Certo lá E a gente vai Pô, o mestre caiado O que está finiculando aí? Estou fazendo exercício E a esposa fala Menina, o que que eu li Na hora da tarde O que que eu li Você fala Que é como ficar Uma boca Para você, meu amor Já começa Já mudou o vocabulário Amém Relacionamento Amém O homem gosta de mim Vem lá no campo Aí você sabe Não pode ser É isso, pastor Você gosta de ver Só uma lesmica? Gosta Cabela Mara Minha esposa está linda Minha esposa está linda Minha esposa está linda Paga de falar Minha esposa está linda Tem que se cuidar Amém Então você vai colocar Em caixa Hoje a palavra De Deus Se você é uma pessoa Também que estava Fazendo as coisas erradas Deixa eu fazer Mesmo a fazer O que é certo Amém Eu quero deixar O que a canção Passou Com essa